Ao todo, 60 famílias assistidas pela LBV Legião da Boa Vontade receberam as cestas de Natal. Os alimentos são arrecadados durante todo o ano e doados por pessoas da comunidade. Na manhã de hoje, as cestas foram entregues e todos rezaram juntos o Pai Nosso. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Também na manhã de hoje, 150 crianças do Centro de Educação Infantil Dona Mariquinhas Brochado receberam uma festa especial organizada por funcionários de uma concessionária de veículos que fica na Avenida João Pinheiro. Os trabalhadores fizeram o Natal dessas crianças um pouco mais doce nesse ano.